Quer dizer, como é que hoje, não é a todo um, vamos dizer, alguns que se colocam com uma superioridade moral, veja, se nós avalhamos quem julga quem nessa história, quem julga quem? Qual é a autoridade moral do Cunha para se colocar líder nesse processo? Qual é a autoridade moral, Renan Calheiros, de se colocar líder? Quem tem autoridade moral ali? A dificuldade aí, eu digo pelo ponto de vista jurídico, é delinear o que seriam os crimes de responsabilidade. Por quê? Há uma abertura constitucional e a legislação, como eu disse, na década de 50 não é capaz de fechar o cerco ou de esclarecer pontos que ficam realmente com uma vagueza indesejável. E aí nós caímos no poderio do Congresso, da Câmara e do Senado. Por quê? Realmente, eu estou com aqueles que dizem, nós não estamos no parlamentarismo, lá perdeu a sustentabilidade política, tchau, lá qualquer motivo, não é necessário ter uma irregularidade, uma improbidade. Mas se você não julga o mérito da improbidade, qualquer motivo pode ser motivo, veja. Já vi cinco ou seis motivos que apresentaram... A improbidade, aí é que eu vejo que a Constituição teria que, a lei teria que ser refinada, por quê? Se nós avaliarmos o artigo 85 da Constituição, quando define o crime de responsabilidade, abre hipóteses, há algumas que interseccionam com crimes. Eu te dou um exemplo, exatamente esse, probidade administrativa. Se você for no Código Penal, há crimes contra a administração, dentre eles corrupção e outros. Então, muitas vezes, o que nos confunde até aos juristas, é que há, por vezes, uma mescla. Ou seja, pelo regramento constitucional, há uma clareza no seguinte sentido. Crime de responsabilidade, a primeira fase de juízo de administratividade pela Câmara, processo de julgamento pelo Senado. O que se diz é um crime político-jurídico, submetido a um julgamento político. Crime comum também requer, se for cometido pelo presidente, o juízo de administratividade pela Câmara e o julgamento pelo Supremo. Qual é o nó que nós estamos enfrentando agora? É que, em especial, probidade administrativa, também poderia, em tese, incidir como tipo penal, como código penal. E aí é necessário toda a precisão jurídica, o cuidado. Então, é por isso que o Supremo, a todo tempo, tem sido chamado a resolver. Agora, em tese, o que nós, aqui, em direito constitucional, quer dizer, literatura, doutrina, quer dizer, o que é claro é, crime de responsabilidade tem natureza política, crime, inflação penal comum tem natureza jurídica, cada qual é julgado por uma casa. Um é Supremo, o outro... O que nós temos a respeito do impeachment? Nós temos três instrumentos. A Constituição, de 88, que define de forma muito elástica e ampla, no artigo 85, até o capo de prevenção, crimes de responsabilidade, os atos do presidente que atentem contra a Constituição, especialmente contra, aí vem, lei de probidade, o livre exercício dos poderes, lei orçamentária. E a Constituição prevê que uma lei regulamentará o crime de responsabilidade. E o ponto é que, lamentavelmente, o nosso legislativo foi incapaz, nesses mais de 25 anos, já adotar uma lei pós-88 para regulamentar de forma adequada. Então, nós herdamos uma lei de 50, que, no meu entendimento, ainda torna a situação mais crítica, porque amplia mais que a Constituição o que seria o crime de responsabilidade, como, por exemplo, falta do decoro no cargo. Termos extremamente amplos. E temos a questão regimental na Câmara do Senado. É tudo o que temos. É tudo o que temos.